Olá mundo, é isso mesmo que você leu, John Krasinski irá viver o Sr. Fantástico oficial do UCM. Não tem mais como negar, está confirmado e em breve será oficial. E eu só não falo que é oficial porque eu não tenho carimbo da Marvel Studios. Mas eu, o cara do rumor, confirmo e afirmo, John Krasinski voltará para ser o Sr. Fantástico definitivo do UCM. Mas se você estiver se perguntando quem é esse cara, quem é esse maluco, por que ele está falando isso, como é que ele sabe. Muito prazer, eu sou o cara do rumor, aquele que não dá mole, aquele que não dá vacilo. Aquele que sabe o que os outros não sabem, aquele que descobre o que ninguém descobre. Eu tenho as minhas fontes que são confiáveis, você pode dar crédito. E neste vídeo aqui, vou explicar tudo pra vocês. Como, por que e quando John Krasinski volta para o papel de Sr. Fantástico, Ridge Richards. Vem comigo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E é isso aí, minha gente. Não tem mais como fugir. John Krasinski é o querido dos fãs e o Kevin Feige pode ser muitas coisas. Decidido, comprometido, careca, mas bobo ele não é. E o Kevin Feige gosta de fazer o que os fãs querem. E quando a gente fala de Quarteto Fantástico, 95% dos fãs querem o Reed Richards sendo interpretado pelo John Krasinski. Foi por isso que isso aconteceu lá em Doutor Estranho Multiverso de Loucura. Inclusive até o Sam Raimi disse que isso foi possível acontecer porque era um universo alternativo. Se tratava de um universo que não era o principal dentro do multiverso. Então eles poderiam fazer o que bem entendessem, não é? Eu acho que não. Claro que o Sam Raimi disse isso, mas quem é o Sam Raimi na fila do pão? Quem dá a palavra final é o Kevin Feige. E sabendo de tudo que o Kevin Feige faz para evitar que spoilers, que vazamentos aconteçam, ele contou isso para o diretor. Ou ele chegou com o seu sniper e falou É isso que você tem que falar sobre o John Krasinski. Sam Raimi, agora não, é hora de revelar para ninguém. E o Sam Raimi foi lá e obedeceu. Mas isso não significa que ele foi apenas um senhor fantástico alternativo. Não, claro que não. E todos os sinais já estão aí. Mas eu tenho informações exclusivas que eu vou passar para vocês. Recentemente, John Krasinski esteve em uma entrevista lá no programa do Jimmy Fallon. E como de costume, Jimmy Fallon foi ali sondando, fazendo perguntas para ver se conseguia pescar alguma coisa, igual ele fez com o Andrew Garfield. E é muito interessante que nesta entrevista, nosso querido John Krasinski não negou em momento nenhum. Nem afirmou, nem negou. Ele poderia ser um grande de um mentiroso. Igual o Andrew, falando apenas Não, eu não estou, não estou, é Photoshop. Lembra disso, né? O John Krasinski poderia ter falado Não, eu não estou, não. Isso é apenas rumor. Isso é apenas boato. E ele só ficou meio Não quis negar. Não tem tanta facilidade para mentir quanto o menino Andrew. E por que ele não quis negar, minha gente? Ora, é muito simples. Porque ele já está oficializado. Nos bastidores, nas informações que o Kevin Feige tenta manter em sigilo, já é sabido que John Krasinski é o senhor fantástico oficial do UCM. E como eu disse, os sinais estão aí, para quem quiser ver. Porque o John, segundo informações que eu consegui, segundo telefones que eu grampiei, segundo conversas que eu ouvi em corredores, enquanto fingia beber água no bebedouro, o John ama demais esse papel. E ele quer muito fazer. E ele está muito feliz por fazer. Então ele não ia ficar mentindo. E olha só que interessante. Há alguns meses, o diretor John Watts queria dirigir o Quarteto Fantástico. Tinha sido anunciado lá no Disney Investor Day. Lembra disso? Ele simplesmente caiu fora. Porque, segundo o que ele disse, ele estava muito cansado por causa da franquia do Homem-Aranha. Ô, John Watts, me engana que eu gosto, né? Tá achando que eu sou trouxa? Minha gente, o que aconteceu é o seguinte, informação exclusiva aqui para vocês do canal do Rumor. O John Watts recebeu uma ligação do Kevin Feige. E o Kevin Feige falou, John, John Watts, Johnny Johnny, Watts. É o seguinte, a gente é muito agradecido pelo trabalho que você fez por causa da franquia do Homem-Aranha, né? Batemos aí um bilhão ali e outro um bilhão ali. Mas agora, para este projeto aqui de Quarteto Fantástico, para esse aqui não vai dar. A gente quer que você trabalhe conosco de novo, mas vamos deixar mais pra frente. Vai descansar. Passa uns dias no Caribe, ou vai pra Europa, ou sei lá, pra qualquer lugar que você quiser. Descansa a mente, limpamente, faça uma terapia detox. E então, quando chegar a hora, a gente te liga de volta. Aí o John Watts falou, tá, tudo bem, né? Eu realmente preciso de um descanso, mas por que isso? Posso saber? Quem que é esse novo diretor? E o Kevin Feige falou, não posso revelar, John. Eu sinto muito. John Watts ficou chateadíssimo, porque ele queria pelo menos saber os planos. Inclusive, eu vou dar uma ligada para o John Watts depois, para revelar para ele também. Não vou revelar só para vocês. John Watts merece saber, coitado. Afinal, o cara tinha dirigido Homem-Aranha e iria dirigir Quarteto Fantástico. Que diretor, fã de super-heróis, fã da Marvel, não quer ter no seu currículo estes super-heróis tão queridos e tão famosos? Qualquer um quer. Já tinha feito sucesso com Homem-Aranha, ele ia querer repetir o sucesso com Quarteto Fantástico, que é óbvio. Mas quem manda na bagaça é o Kevin Feige. E aí o John Watts ficou na dele, mas eu vou contar para ele depois. Vou contar o que o Kevin Feige não contou, que é o seguinte. Semanas antes, o Kevin Feige tendo em vista o sucesso da aparição do John Croscens como o Reed Richards, lá em Doutor Stern, em Multivés da Loucura. Isso aqui falando da atuação, do uniforme, não tem nada a ver com o roteiro e direção, que transformaram o cara ali em um Reed não tão inteligente assim. Isso aí não é culpa do John, hein? Deixa o John de fora disso! O Kevin Feige ligou para ele e falou, ó, lembra que a gente estava testando, certo? O John falou, certo. Eu estou aqui com os meus estagiários, temos aqui 17 computadores apenas para checar comentários, posts e hashtag. E John, 95% dos fãs estão realizados com a sua aparição e gostaram. E não só isso, John! Disse o Kevin Feige. A galera quer que você seja oficial. Eu te amei para fazer um teste, para nós vermos no que ia dar. E John, está dando bom. Está dando muito bom, John! Aí o John, do outro lado da linha, falou, Então, eu vou ser oficial? O Kevin Feige falou, sim. Você aceita, John? E o John falou, é claro que sim. Aí o Kevin ficou todo feliz, né, nessa ligação, e falou, Consegui mais um, vou agradar os fãs, vamos fazer milhões e bilhões de dólares juntos. E aí o John, que também não é bobo, falou, agora é minha chance. Agora é o momento. E ele disse assim, ó, Eu aceito o Kevin, mas com uma condição. Eu quero dirigir o filme e ser co-roteirista. O Kevin Feige quase caiu da cadeira, porque, por mais que o Kevin Feige deixe os diretores trabalharem, ele gosta de ter um controle criativo. Ele passa ali, assim, ó, no cafezinho, como quem não quer nada, mas ele está de olho no trabalho de todo mundo. E nenhum filme lança se o Kevin Feige não falar, pode lançar. E aí quando você tem um cara que vai interpretar o personagem principal, dirigir e ser co-roteirista do filme, significa que esse controle do Kevin Feige vai ser atingido. E aí o Kevin ficou 3 segundos e 75 milésimos pensando. Mas isso foi tempo suficiente para o Zé do Boné pensar, Bom, se é o que os sons querem, eu vou dar para eles. E aí ele falou, John, pode fazer o que você quiser. É a direção que você quer? Você será diretor. É o roteiro que você quer escrever? Pode escrever. O John Krasinski ficou emocionado, ficou 4 segundos sem falar nada. E quando ele falou, ele falou, Kevin, você não vai se arrepender, muito obrigado. E aí o Kevin Feige só mandou aquela ameaça genérica, né? Que tem que segurar até o anúncio oficial. Por isso que o John tá ali. Foi lá, falou isso pro John Watts. Tá segurando as informações. Mas, de mim, de mua, ele não conseguiu segurar. E eu consegui, pessoal, essas informações, essa ligação do Kevin Feige. E já tenho em minhas mãos cópias do contrato de John Krasinski, que não é para um, não é para dois, não é para três, mas para cinco filmes vivendo o personagem. Pode comemorar. Tanto que só depois disso que a Lynn Feige foi lá e colocou uma data para o filme do Quarteto Fantástico, que é em 2024. E depois o John Krasinski vai reprisar o seu papel, junto com o Resident Evil Equipe, nos outros filmes dos Vingadores. Mas, além de Quarteto Fantástico e os dois filmes dos Vingadores, nós ainda temos mais dois projetos nos quais o John Krasinski vai estar envolvido. E muito provavelmente serão Quarteto Fantástico 2 e 3. O anúncio oficial, muito provavelmente, será na D23 de setembro. Kevin Feige está em dúvida, conversando com a galera. Ele não sabe se anuncia logo agora em setembro ou se ele deixa mais para o final do ano. Afinal, o filme vai estrear só em 2024. Isso o Kevin Feige ainda não decidiu, porque se ele tivesse decidido, eu já saberia e já iria trazer aqui para vocês. Mas, por enquanto, é isso, minha gente. John Krasinski está confirmadaço como O Senhor Fantástico. E essa informação é exclusiva do cara do rumor. Este que vos fala. Muito obrigado por assistir. Se você curtiu, deixa um like e comenta aí a sua opinião. E se porventura alguém falar Nossa, nada a ver. Nossa, não acredito. Nossa, esse cara é louco. Eu só tenho três palavras. Tô nem aí. Ou eu não ligo. Ou cara do rumor. Ou eu que sei. É isso. Tchau. Tchau. Ai, preciso ligar pro John Watts.